Nicho de mercado que você goste. E aí sim, vão ter nichos de mercado que do ponto de vista tributário tem mais oportunidades e nichos de mercado que tem menos oportunidades. Se você vai escolher um nicho de mercado que de repente é muito pequeno ou muito pequeno, eu digo em número de empresas daquele nicho. Ou que as empresas daquele nicho são muito pequenininhas, você vai ter menos oportunidades. Mas não quer dizer que você não tenha oportunidade. Eu falo que até para MEI, se a gente quiser atuar como tributarista para começar, a gente tem oportunidade. Em termos de quantidade, o que mais tem hoje são microempreendedores individuais. E uma coisa que eu falo, o MEI ele nasce MEI, ele não quer viver, ele não quer ser sempre MEI, ele quer crescer também. Então até nisso a gente pode auxiliar. Eu não tenho desculpa. Todos os nichos têm oportunidades de atuação do tributarista. Ah, Letícia, mas falam que tem nicho que é melhor na parte de revisão fiscal, recuperação de tributos, gestão do passivo. Passando pandemia, principalmente, tem nichos de mercado que foram profundamente afetados pela pandemia e que acabaram contraindo muitas dívidas tributárias. Se você quer focar numa gestão de passivo, você pode focar nesse nicho. Nicho de bares, restaurantes. Agora a questão dos nichos de eventos, principalmente nas oportunidades de Perse, por exemplo, que é parcelamento especial para o setor de eventos. Tem muita oportunidade que você pode focar nesse nicho de eventos. Ou bares e restaurantes que tem, que nasce secundário de evento. Tem um monte de oportunidade tributária para você explorar para esse nicho. Ah, Letícia, mas eu moro numa cidade pequena, sei lá. Toda cidade pequena tem bar e restaurante, tem evento. Isso eu posso garantir para você. Pode ser uma das menores cidades, vai ter. Mas eu falo também que o tributarista de inteligência de negócio, ele não está só atrelado ao seu circuito geográfico ali da sua cidade. Pode atuar para o Brasil todo. Se você, principalmente, ficar aqui comigo e entender como você se posiciona de forma digital e pode ter uma presença nível Brasil e mundo, se você quiser. Mas vamos pensar. Ah, eu estou numa cidade pequena. Toda cidade pequena, eu deixei uma aula gratuita sobre cidade pequena para vocês também pelos stores. Por isso que é importante vocês estarem sempre acompanhando meus stores. Tem muito ouro por ali, tá? Tem ali nos meus destaques de stores. Cidade pequena, procura. Deixei uma aula só sobre oportunidades para vocês explorarem cidade pequena. Vocês querem nichar para atender cidade pequena? Cidade pequena tem nicho de negócio que toda cidade pequena tem, tá? Porque para a gente ser tributária, isso não precisa só estar atuando para grandes empresas, para as indústrias, né? Para grandes centros varejistas, atacadistas. Não precisa, a gente pode atuar para segmentos de negócios que sejam empresas do simples, empresas menores. Enfim, gente, temos 22 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Então, assim, tem oportunidade para todo mundo. Seja cidade pequena, seja grandes centros, tá? Às vezes até na cidade pequena é melhor. Ontem mesmo eu estava falando com uma aluna, e ela falou, meu Deus do céu, falam que não tem oportunidade de planejamento tributário em cidade pequena, eu estou numa cidade pequena. E como os empresários precisam disso? Que falta é profissional qualificado. E é isso, falta profissional qualificado. Então, não é que não tem oportunidade, é que às vezes a gente não sabe encontrar oportunidade. Então, por isso que a gente tem que o quê? Ampliar a nossa consciência, ampliar o nosso conhecimento e aproveitar as oportunidades. Então, entenderam? Importância, primeiro ponto, importância de vocês nicharem. E que não quer dizer que se vocês estão construindo a sua autoridade de forma nichada, e vocês só vão atender aquele nicho. Ah, porque imagina, teu cliente de bar e restaurante te indicou uma indústria para atender, você não vai atender? Claro que vai. Apareceu oportunidade de você atender, de você atender um atacadista, você não vai atender? Vai. Mas se você concentra teu posicionamento, a construção de autoridade, num nicho, isso vai fazer com que você tenha uma carteira de clientes maior para aquele nicho. E você entenda melhor aquele nicho. Então, isso que é importante. Ele falou que a gente está vivo no YouTube de novo. Vamos ver aqui. Ih, Lelê, não sei. Mas aí, deixa eu ver. Acho que mudou o link, então, né, Lelê? Vê aqui. Agora sim. Agora estamos bem no YouTube, mas vai ficar pela metade a live. Que pena. Beleza, já achei aqui, Lelê. Tá? Então, recapitulando o primeiro ponto. Importância do nicho, e não quer dizer que se você está construindo sua autoridade num nicho, você só vai atender clientes daquele nicho. Quer dizer que você vai atrair mais clientes daquele nicho, vai facilitar a sua construção de carteira de clientes. Naquele nicho, se posicionando, construindo sua autoridade, como tributarista de inteligência, de negócios especializado naquele nicho. Segundo ponto. Formas de você escolher o nicho. Primeira forma, tá? Primeira forma, por rede de relacionamento. Segunda forma, por afinidade. Sabe? Escolher um nicho, ou afinidade ou oportunidade, vamos dizer assim, né? Não quero estudar mais aquele nicho porque tem muita oportunidade tributária. É a importância de vocês entenderem as oportunidades tributárias, serviços tributários, para vocês poderem identificar nichos mais propensos para vocês começarem a atuação de vocês. Tá? Agora, gente, vocês estão anotando? Me fala aí quem que está anotando, quem que está conseguindo na hora do almoço anotar, né? Estão anotando? Quem que faz um resumão aqui para a gente colocar um resumo aqui nos comentários? Quero saber. Tá? Então, entenderam aí os dois pontos, certo? Estão aqui? Então, show, gente. Aí, o terceiro ponto que eu quero falar para vocês, que é como vão construir a autoridade digital e potencializar a atração de clientes do nicho que vocês querem se tornar especialistas. Ah, o Mati está anotando tudo. Show de bola. Muito bom, gente. Isso aí que eu quero que vocês anotem, tá? E não lembre, não esqueçam de compartilhar o conteúdo dessa live com os outros amigos de vocês. Amigos contadores, amigos advogados, amigos tributaristas, né? Amigos de outras áreas que estão insatisfeitos com a carreira atual e querem se tornar tributarista, porque eu falo, né? Ser tributarista é ser democrático. Qualquer um pode se tornar tributarista. É só tributarista de inteligência de negócios. Basta você estudar, tá? Para ser advogado tributarista, você precisa fazer direito, né? Mas se você quer ser tributarista e não exercer a parte da advocacia, você não precisa nem exercer nem ser advogado. Você pode ser, se formar, e é por isso que eu tenho um curso de formação tributarista do futuro, que forma os tributaristas de inteligência de negócios para isso, tá? Para vocês saírem atuando no mercado. Pois é, Lelê, o Cleverson não está hoje aqui para o nosso bate-bola empreendedor. Poxa vida, ele sempre faz uns resumos tão bons as lives. Mas, ó, sei que vocês estão notando, depois façam o resuminho de vocês e compartilhem nos stories, tá? Quem compartilhar nos stories, hoje, o resumo dessa aula, eu vou... eu vou mandar o material gratuito para vocês, tá bom? Vou mandar o material um e... Olha só, olha só, hein? Lelê, anota aí para a gente mandar depois para quem compartilhar o resumo da aula pelos stories. Vou mandar um e-book sobre oportunidades tributárias para nichos de negócio. Então, a gente relacionou os principais nichos de negócios e as oportunidades tributárias por nicho. Quem que não quer esse e-book aí? Né? Quem quer aí, manda um diamante que eu quero saber. Quer ganhar o e-book? Faz o resumo da live, compartilha e me marca, tá? Me marca nos stories e daí a gente vai mandar para vocês o link do e-book para vocês baixarem, tá bom? Show? Ó, Cláudia está... Você recomenda escolher primeiro o nicho e correr atrás do conhecimento ou estudar os segmentos primeiro e depois escolher o nicho? Cláudia, os meus alunos, tá? Conforme você vai estudando, você já vai construindo a sua autoridade. Você já vai pensando em nichos que você gosta ou que está na tua rede de relacionamento e já começa a construir a sua autoridade enquanto isso você vai estudando porque quanto mais você estuda, mais você consegue agregar resultado para aquele nicho. Então, como que eu ensino os meus alunos? Eu ensino a esteira de serviços. Então, começa pelo compliance. Entende como que você vai poder agregar serviço pelo compliance para o teu cliente. E aí, a partir do compliance, que é o nosso abre-alas como tributaristas, né? Como tributarista de inteligência de negócio, a gente vai formando o que eu chamo de LTV, a nossa esteira de serviços e aumentando o nosso ticket com aquele cliente que a gente já conquistou. E a gente vai o quê? Agregando mais serviços para o mesmo cliente. Então, aprendemos um novo serviço, a gente vai lá e oferta para o cliente. Porque não adianta a gente querer ficar um... Imagina, gente, eu tenho 18 anos de atuação. Eu comecei ali aprendendo, sei lá, uma tese tributária, por exemplo. Aprendendo a fazer uma petição, no meu caso, que eu sou advogada. No caso, quem não é advogado... E hoje, eu nem recomendo começar com o contencioso, tá? O contencioso demora mais tempo para ter resultado. Então, eu recomendo começar pelo compliance. E aí, agregando. O contencioso vem com um plus. aí você agrega a tua esteira de serviços, ok? Então, eu acho que a construção da autoridade e a tua formação como tributarista tem que correr em paralelo. Tá? Beleza? Qual o e-book que eu vou disponibilizar? Vou disponibilizar um e-book de oportunidades tributárias para nichos de negócios. Tá? É o e-book que a gente tem. A gente selecionou alguns dos principais nichos de negócios e daí vai facilitar a vida de vocês também para vocês escolherem de acordo com as oportunidades tributárias escolherem um nicho para vocês construírem a autoridade de vocês. Então, quem fizer o resumo dessa live ficar aqui comigo até o final fizer o resumo compartilhar nos stories a gente vai mandar esse e-book, tá bom? Show? Ai, Letícia, mas eu estou vendo a live na reprise. Não tem problema. Pode ver a live na reprise faz lá me marca porque é a forma que eu tenho de saber que você cumpriu com o desafio e para te mandar o e-book no direct. Tá bom? Só que você tem que fazer isso. Beleza? Então, gente, olha só. Até pegando esse gancho da Cláudia, Cláudia tem muita gente que comete um erro muito grande. Primeiro, ou fica pensando muito no nicho, né? Tipo, trava porque, ah, estou pensando qual que é o nicho. Não precisa, gente. Vamos falar, todos os nichos têm oportunidades. Todos os nichos têm oportunidades. Então, vai por networking por afinidade. Por isso, networking afinidade ou oportunidade. Escolhe o nicho e manda brasa. Ai, Letícia, não deu certo. Gente, a gente pode pivotar a nossa atuação quantas vezes a gente quiser ao longo da nossa carreira. Eu falei, eu comecei, tenho muita experiência em praticagem, se você for ver, tem até conteúdo meu publicado de praticagem, mas assim, não é, eu não me posiciono no digital como uma tributarista especialista em praticagem. Tá? Até porque eu vou falar isso que eu falei que ia contar uma história, até porque eu também pivotei ao longo da minha carreira várias vezes o meu nicho, né? Porque assim, ah, beleza, às vezes a gente não quer mais atuar para aquele nicho, a gente quer se posicionar como especialista de outro nicho e a gente vai mudando, tá bom? Então, e a gente vai mudando a nossa autoridade, a nossa construção de conteúdo, que aí é o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, que é o posicionamento digital, que também reflete no offline, que é a produção de conteúdo, tá? Escolher o nicho, escolher o nicho, você vai fazer o quê? Começar a produzir conteúdo, tá? Como assim, Letícia, começar a produzir conteúdo? Você vai estudar sobre aquele nicho e vai produzir conteúdo, vai produzir artigo, você vai começar a estudar, e assim, a melhor forma da gente internalizar o estudo é escrevendo, tá? Escrevendo ou falando sobre aquilo. Então, produção de conteúdo, ela pode ser verbal, como eu tô, agora eu tô transmitindo o conteúdo pra vocês de forma verbal, como pode ser escrita, na forma de artigos, na forma de posts, tá? E o que vocês podem fazer? Para os advogados, por exemplo, advogado tributarista, eu sei que tem muito advogado que me segue aqui, a maior parte dos meus alunos, inclusive, são advogados, gente, tem um canal que vocês podem produzir conteúdo mesmo sem ter site, que é o Jus Brasil, vocês sabiam que vocês podem criar uma conta no Jus Brasil e produzir conteúdo lá? Todo mundo pode fazer isso, comece a escrever para o Jus Brasil, ah, Letícia, mas o Jus Brasil vai ser mais, mais advogado que vai consultar, gente, o Jus Brasil, você coloca um tema lá, se tá dentro do Jus Brasil, o Google vai mostrar, e ele não vai querer saber se você é advogado, se você é empresário, quem que você é, se alguém procurou aquele tema, que é o tema do seu artigo, o Jus Brasil vai mostrar, por quê? Porque é um site que tem um ranqueamento no Google muito grande, muito bom, que é o que a gente chama de SEO, que é Search Engineering, agora eu não lembro o que é o Operation Officer, deixa eu ver o que é SEO, SEO significado, é Search Engine Optimization, então, porque ele otimiza a busca pelos mecanismos de busca, e hoje o principal é o Google, a gente tem outros temas, o principal é o Google, então, se alguém tá lá, o empresário tá lá buscando, algum tema, que o teu artigo que foi publicado no Jus Brasil Trata, vai aparecer pra ele, e lá o Jus Brasil mostra quem é o autor, você coloca o seu mini currículo, o seu contato, e você não precisa ter site, ah, é muito bom se você tiver site, mas se você conseguir construir o seu site, recomendo fortemente meus alunos aterem seus próprios sites, muito bom, e ter blog atrelado ao seu site, só que, até o seu site, conseguir ter um SEO bom pra Google vai demorar tempo, então você pode, né, você pode, estrategicamente, produzir conteúdo em sites que já tem um SEO bom pro Google, então se você é contador, tem vários sites que publicam conteúdo, tá, os meus alunos, por exemplo, os meus alunos do Formação Tributarista do Futuro, quando eles acabam o curso, eles podem escrever um artigo, e se esse artigo, ele é avaliado com uma nota acima de 8, ele vai pro nosso site, pro nosso site, então fica o artigo na íntegra lá, com os mecanismos de busca, os tags, bem otimizados pro Google, então já facilita a construção de autoridade do meu aluno, porque eu sei que isso é importante, sei que isso vai valorizar a carreira dele, vai valorizar os resultados, vai potencializar, né, o Osaldo falou que o site dele tá terminando, né, não, tá ficando muito bom o teu site, Osvaldo, Osaldo, eu sei porque é meu mentorado, então é, show de bola, e aí, mas Letícia, só tem o, só tem o, o Jus Brasil, só tem o site, gente, LinkedIn, você abre uma conta gratuita no LinkedIn e você consegue publicar seus artigos pelo LinkedIn, também aparece no Google se alguém pesquisar, se tá o artigo lá no LinkedIn, o Google mostra, então existem diversas formas de você construir a sua autoridade com produção de conteúdo nichada pro segmento de negócios que você quer atuar sem você precisar gastar, você vai gastar tempo e intelecto, claro, mas assim, termos monetários, você não precisa começar gastando, e aí vai ser bacana porque você produziu um conteúdo e você tem lá na sua rede de relacionamentos algum empresário relacionado àquele nicho, compartilha com ele no WhatsApp, compartilha o teu conteúdo, faz o teu conteúdo ser o teu comercial, trabalhar a seu favor, tá? E olha só que interessante, a gente já atraiu aqui pro escritório diversos clientes só pela produção de conteúdo, então produz um conteúdo e aí que eu falo, às vezes, quando a gente nicha, às vezes nem é de forma intencional, claro que sempre tem uma intencionalidade, mas o que que aconteceu? No ano de 2021, eu produzi um conteúdo falando sobre tributação de NFTs, que é meu aluno, quem me acompanha mais já sabe que eu já conto essa história algumas vezes aqui, mas eu sei que tem muita gente nova chegando, então é uma história bem interessante. Eu produzi um vídeo, fiz uma live, na verdade, como eu faço aqui pra vocês, eu fiz uma live falando sobre tributação de NFTs, NFTs são os tokens não fungíveis, que são títulos, que outorgam a propriedade de um ativo, pode ser uma obra de arte, pode ser uma imagem, pode ser um título de algo físico, enfim. E aí eu fiz essa live sobre tributação de NFTs. E um tempo depois, um tempo depois, eu recebi um contato, foi até o Marcos, o Marcos, nosso querido Marcos, aqui do BPT Educação, que falou, doutora, entrou em contato comigo, um empresário assim, que ele viu a sua live sobre tributação de NFTs, e ele quer conversar com você. Beleza, atendi, era um jovem empresário, estava constituindo a sua empresa de comercialização, de produção e comercialização de NFTs, e estava buscando assessoria tributária. E aí, por conta de uma live, eu fechei um contrato com esse empresário. Tá? Porque agora a gente está renovando esse contrato, inclusive, faz um ano isso. E aí, a gente estudando o nicho de novas tecnologias, apareceu outras oportunidades. Então, desse negócio em especial, a gente começou a estudar aquele nicho para mais ainda, né? Porque, claro, aí a gente aprofunda o estudo, a gente adquire experiência e produz mais conteúdo e aquilo vai dando margem para a gente também se posicionar perante outros empresários do mesmo segmento. E aí, o que fez? Fez com que a nossa atuação atual, nosso nicho atual seja o nicho de novas tecnologias. Tá? Novas tecnologias e negócios digitais. Por quê? Surgiu uma oportunidade de um posicionamento, uma construção de autoridade e daquilo vai surgindo outras oportunidades e a gente vai montando a nossa carteira de clientes em cima disso. Tá? A live de NFT está disponível no canal do YouTube. Mati, se você olhar o canal do IBPT Educação, buscar lá, tem uma playlist só sobre tributação de negócios da nova economia e tem essa live lá, tá? Pode olhar lá. Tem essa live, tem tributação do metaverso, tem outros temas lá também de negócios da nova economia. Tá lá no canal do YouTube. Tá? Então, você vê. eu me posicionando como professora, tá? Porque eu não me posiciono... Claro, eu sou tributarista, né? Mas hoje, minha principal atuação do digital é pra formar outros tributaristas. Mas mesmo eu me posicionando como professora, eu atraio clientes. Tá? Ah, é claro que o escritório também produz conteúdo, tem os outros canais. Também. mas mesmo eu me posicionando como professora, eu atraio clientes. Então, se vocês se posicionarem diretamente falando com o cliente de vocês, porque eu não falo diretamente, eu falo indiretamente, eu falo com o meu aluno, meu potencial aluno. Mas eu atraio clientes de forma indireta. Agora, vocês, imagina vocês se posicionando diretamente como tributaristas de inteligência de negócios nichados e vocês vão falar diretamente das dores e dos desejos em um determinado segmento, como isso vai ser grandioso para a carreira de vocês. E eu tenho relato de diversos alunos meus que aplicam essa estratégia com bons resultados. Por exemplo, do próprio Oswaldo que está aqui, a Maite que está aqui, a Maite não está aqui hoje, mas a Maite falou todos os meus clientes vieram pelo Instagram. Num perfil que não tem nem mil seguidores. A Helena também, minha aluna também, atrai bastante clientes de forma digital. E olha só, o digital, ele retroalimenta o offline. Por quê? Porque a gente abre margem dentro do digital para dar uma palestra presencial, fazer um networking, para participar de eventos, para divulgar a nossa produção de conteúdo digital para outros, para construir os nossos materiais. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Mas a base é o conteúdo. A principal base é o conteúdo. Tá? Então, conforme vocês vão, e a Maite fez isso muito bem. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha no perfil da Maite, Maite tributarista, ou tributarista, não lembro se é Maite tributarista ou tributarista Maite, mas coloquei Maite com TH, tá? Eu não lembro se é tributarista Maite é o Maite tributarista. Mas coloca Maite tributarista e vai aparecer. Vocês viram que ela começou, logo que ela entrou no curso, ela já começou, ela montou o perfil profissional dela. Então, conforme ela ia aprendendo, ela ia aumentando a bagagem de conhecimento dela e ela ia produzindo conteúdo. Então, ela aprendia sobre governança tributária, produzia um conteúdo, planejamento, produzia um conteúdo e muito voltada ao empresário. É que a linguagem dela é uma linguagem voltada ao empresário. Não é uma linguagem voltada a colegas de profissão, é uma linguagem voltada a empresários. Ela se comunica com o empresário. Ah, ela atrai colegas? Claro que atrai colegas. Normal. Então, mas ela atrai empresários, que é o objetivo final dela. A Maite mora em uma cidade bem pequena no interior de São Paulo, tem uma bebê pequena em casa, acho que está com três meses, quatro meses. Ela trabalha home office ainda, ela não tem um escritório fora, ela trabalha home office e já tem uma carteira de clientes, já está faturando mais de 10 mil por mês. Então, é possível. Ah, que a construção de autoridade nichada é a porta de entrada para os resultados de vocês como tributaristas de inteligência de negócios? É isso que vai trazer. E vocês vão potencializando conforme vocês vão tendo experiência e vão estudando. Vocês vão estudando, vão ampliando o conhecimento de vocês, ampliando as informações que vocês se retroalimentam, transformando isso em conteúdo. Então, isso vai fixando na cabeça de vocês e fazendo essa produção de conteúdo ser o comercial de vocês. Trabalhar 24 horas para vocês. Porque trabalha 24 horas, você produzir um conteúdo está ali, 24 horas na internet. E aí, me perguntaram, a Letícia, mas qual que é o melhor canal para produção de conteúdo? Gente, o Instagram é um bom canal? É um bom canal. Mas vocês têm que pensar também que o Instagram, ele não tem SEO, tá? A rede social do Instagram, se você produzir um conteúdo no Instagram e alguém for buscar, não acha pelo Google. E vocês precisam fazer com que o conteúdo de vocês seja buscável pelo Google. Então, procurem, procurem se vocês vão fazer um Instagram profissional, mas repliquem aquele conteúdo. E o Instagram são conteúdos muito rápidos e muito rasos, né? Então, repliquem esse conteúdo para outras redes. Então, está fazendo uma live aqui, essa live tem que estar no YouTube também, porque no YouTube é buscável, no Instagram não é buscável, tá? O Instagram, vocês estão se posicionando para a comunidade que está ali dentro do Instagram, que é uma comunidade gigantesca, tá? É enorme, acho que hoje é a principal rede social, né? Então, não pode ser descartado, mas pensem que o conteúdo do Instagram ele some muito rápido. Então, esse conteúdo ele tem que estar replicado em outras redes, em outros lugares. Ai, gente, eu tô com essa tosse horrorosa. Ele tem que ser buscável em outros lugares, tá? Ele tem que ser buscável pelo Google. Então, pensem em YouTube se vocês vão fazer conteúdo de vídeo, pensem em LinkedIn se vocês forem fazer conteúdo de artigo, tá? Porque daí a pessoa vai buscar ela vai encontrar pelo Google, tá bom? Então, fiquem com isso em mente. Se vocês puderem replicar, excelente, tá? Ai, tocou. Pessoal, perguntas, agora aquele nosso momento de pergunta. As perguntas que foram, ah, vou responder a pergunta da Sheila, que eu não respondi. Mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloquem aí. A Sheila pergunta, Letícia, o que você acha de prospecção pelo Google Ads? Cheio. Eu acho que você não precisa, você não pode descartar a prospecção pelo Google Ads, mas o que eu digo, gente, não é fácil fazer sozinho Google Ads e não é fácil encontrar bons profissionais de Google Ads no mercado, tá? Então, se você tem como investir em Google Ads, porque você tem que investir nos anúncios e tem que investir numa pessoa que consiga te trazer resultado com esses anúncios, tá? Ou você vai destinar o seu tempo estudando muito sobre SEO, sobre Google Ads, eles têm que fazer uma construção de palavra-chave, então é um conhecimento a mais. Então, você vai parar uma parte da sua vida pra fazer isso ou você vai terceirizar. De qualquer forma, é dinheiro, tá? Então, eu recomendo que Google Ads seja uma segunda etapa, a não ser que você já tenha dinheiro pra investir nisso, tá? Por quê? Porque você primeiro vai ter que fazer teste, então você vai gastar um pouco de dinheiro sem ter retorno, você precisa saber bem usar pra atrair o profissional que você quer, que é o empresário. Então, assim, tem alguns nichos profissionais que, por exemplo, se eu fosse uma prestadora de serviço para pessoas físicas, eu teria muito mais resultado pelo Google Ads, mas eu presto serviço para a pessoa jurídica, então pessoa jurídica, ela vai muito mais em termos de referência, em termos de construção de autoridade, então você fazer Google Ads levando para o conteúdo de blog seu, que seja um conteúdo denso, é muito bom. Então, você tem que usar o Google Ads junto com estratégias de SEO, porque se você leva o Google Ads só para um currículo teu ali, da tua página que faz você especialista naquele assunto, você vai converter menos, tá? Porque a pessoa vai querer ter mais referência sua. Então, de qualquer forma, o Google Ads sem um conteúdo que vá na dor ou que vá no desejo do teu potencial cliente, não vai surtir bons resultados, tá? Então, precisa ter toda uma estratégia para que fazer anúncios pelo Google surta resultados. Excelente se você tiver tempo para estudar a ferramenta, estudar as estratégias, ou tiver dinheiro para investir num bom profissional e para investir no Google Ads, porque para você ter resultado ali você precisa começar pelo menos com mil reais por mês de teste, tá? Então, você tem que ter aí um pouco de dinheiro para você poder gastar mesmo, né? Gastar nos testes. E todo profissional de Google Ads vai te falar isso também. Ok? Deixa eu falar para vocês. Eu não tive clientes por Google Ads, tá bom? Então, assim, se eu fosse falar nossa, Sheila, faça Google Ads porque eu tive excelentes resultados, eu estaria mentindo. Eu não tive bons resultados com Google Ads. Pode ser também, por quê? Porque não tive a competência, né? Ou a minha equipe não teve a competência, os profissionais que eu contratei não tiveram a competência para acertar a mão no Google Ads, mas o que ajudou o Google Ads realmente para a gente foi melhorar o nosso SEO dos sites, do escritório, para daí sim, melhorando esse mecanismo de busca, virem clientes mais qualificados. Porque o problema do Google Ads é que se você não faz direito, você vai atrair muito cliente desqualificado, que não vai virar cliente, não é o teu perfil de cliente, tá bom? Então, entenda, primeiro você precisa, por isso que é importante você escolher o nicho, você entender o teu perfil de cliente, onde que ele está, tá? Para aí você fazer as estratégias de prospecção mais qualificadas. Mas conteúdo, gente, assim, é uma estratégia que não tem muito erro, sabe? Se você faz um conteúdo que vai direto na dor ou direto no desejo, nichado, para o segmento de negócio, você vai ver que vai dar mais resultado e é um resultado que ele vai repercutir em toda a tua carreira, não só no teu posicionamento digital, mas também no teu posicionamento offline, tá bom? Então, eu deixaria o Google Ads assim por um segundo momento. É, prospecção de pessoa física para o Google Ads dá bem mais resultado, sim, cheio. Beleza, pessoal? Então, recapitulando as três estratégias aqui fundamentais, tá? E agora esse é o ponto para você fazer o resumão, printar aqui, printa, aproveita e printa aqui, printa essa live, compartilha esse resumo para você ganhar o seu e-book, show? Então, vamos lá. Primeiro ponto, nichar ajuda na construção da sua autoridade para atrair clientes, conseguir uma colocação no mercado ou aumentar o seu poder dentro do lugar onde você está, tá? Então, primeiro ponto. isso quer dizer que por mais que você niche a construção da sua autoridade, não quer dizer que você só vai atender clientes daquele nicho, tá? Vai dizer que você vai se posicionar e vai atrair mais clientes daquele nicho, mas você não vai dispensar se aparecer outros, né? Você não dispensa, você só se posiciona como especialista em determinado nicho. Segundo ponto, a escolha do nicho vem, primeiro ponto, rede de relacionamento, networking, segundo ponto, afinidade ou oportunidade. Daí oportunidade, por isso que o e-book vai ser muito bom pra você, pra você identificar as oportunidades. Beleza? Terceiro ponto, produza conteúdo. Produza conteúdo porque é isso que vai ser fundamental na construção da sua autoridade como tributarista de inteligência de negócio. Produção de conteúdo online, você não precisa investir muito pra fazer isso, você tem que utilizar o Google ao seu favor, tá? Lembre-se sempre de utilizar o Google ao seu favor e essa produção ela vai ser importante pra depois você fazer uma apresentação institucional, pra você colocar numa proposta, pra você participar de uma reunião, enfim, pra você ser convidado pra fazer palestra, pra você ir num evento daquele nicho de mercado e você ter conteúdo pra você se relacionar com as pessoas. Então, produção de conteúdo é fundamental. por isso que você escolher o seu nicho, entender, entender aquele nicho, a pessoa com quem você vai se comunicar dentro daquele nicho, dores e desejos, vai fazer com que a sua produção de conteúdo seja muito mais qualificada pra atrair aquele cliente. Ok? E aí, finalizamos as nossas três, os nossos três pontos, as nossas três estratégias aqui. Ah, maite entrou? Eu não vi a maite. Ah, maite entrou? Oi, maite querida, falei bastante de você aqui na live de hoje, depois você vê a reprise, você vai ver que eu te citei. Então, isso vai ser fundamental pra você potencializar seus resultados como tributarista de inteligência de negócios, tá bom, gente? Todo cliente busca histórico, tá? Então, tenha um histórico de valor na construção da carreira de vocês, tenha um histórico de valor, tá bom? Porque isso vai fazer com que você não precisa gastar isso aqui, gente, voltou. Isso vai fazer com que você não precise gastar rios de dinheiros em anúncios, em equipe comercial, você vai fazer a internet trabalhar 24 horas só do seu favor, tá? Então, pra quem tá começando, isso é muito bom, fundamental, pra quem não tem capital ali pra colocar no negócio ainda, tá no começo, é fundamental. Começa com a produção de conteúdo, você vai construir a sua carteira e daí você vai escalando o seu negócio pra essas outras ferramentas, Google Ads, equipe comercial, daí você consegue ir ampliando aí, se o teu objetivo é ter o seu negócio, tá bom? Printaram? Vou fazer um, dois, três print, tá? Um, dois, três print. Printaram aí? Faça o resumo, compartilhe nos stories que daí quem compartilhar vai me marcar, eu vou mandar o e-book, tá bom? Lele, anota aí, pra você, pro Marcos e Carinha aí, antenados, pra gente não esquecer de mandar os e-books pra quem compartilhar. Lembrando, toda quarta-feira, meio-dia, nossa live mentoria, terça-feira vou colocar os três temas pra vocês votarem nos stories, ok? Sexta-feira é o nosso dia de livecast, a nossa live que vira episódio do podcast Tributarista do Futuro. Temos conteúdo de muito valor lá no nosso podcast Tributarista do Futuro. Se você não assina ainda no Spotify, assine, tá? Tá nas principais plataformas de podcast, mas eu sempre recomendo você assinar pelo Spotify. E sexta-feira sempre temos um novo episódio, tá bom? Quem quer... Ah, print de novo, Cláudia, print, print, print. Pronto. Quem quer avançar aí na sua carreira, de fato, se tornar a categoria mais valorizada de Tributarista, entra na lista de espera da próxima turma do Formação de Tributarista do Futuro. Como que eu faço pra entrar, Letícia? Tem um link na minha bio, tá? Tributaristadofuturo.com.br. Facílimo. Tributaristadofuturo.com.br você vai cair na lista de espera e aí a gente vai te convidar pra entrar num grupo silenciado de WhatsApp pra você receber as informações. Quando a gente abrir a próxima turma você vai ser comunicado, tá bom? Você vai ser comunicado e sempre quem tá na lista de espera tem condições especiais pra ingressar na próxima turma, tá bom? Tem no YouTube também, no YouTube Podcast, né? Se você... Tem... Tem... Ó... O Podcast tem uma playlist no canal do YouTube do BPT Educação, tem uma playlist só do Podcast, tá? No Google Podcast também tem o Podcast Tributarista do Futuro, tá bom? Então você pode ir lá. No YouTube Music eu não sei, gente, sinceramente, não sei se tem. Desconheço até. Tem que pesquisar. Se o pessoal souber aí eu não sei. Mas eu sei que tem uma playlist porque os episódios são gravados em vídeo, então se você quiser ver a gente com os convidados você pode olhar a playlist lá do canal do YouTube. se você quiser só ouvir você pode ir pelo Google Podcast, pelo Podcast da Apple, pelo Spotify, enfim, as principais plataformas de podcast, tá bom? Quem tá chegando agora toda live mentoria fica gravada, fica aqui na reprise pra você assistir não perca porque o conteúdo de hoje foi fundamental aí pra carreira de vocês, tá bom, pessoal? Vejo vocês na sexta-feira às 13 horas, tanto aqui como no YouTube do BPT Educação. Até lá! Espero os prints de vocês nos stories, hein? Tchau, tchau! tchau!